Voltamos a apresentar o Beirata Estamos de volta a mais um pedaço do nosso programa semanal de esportes a motor que você acompanha em todos os meses que a gente já falou com esse programa Twitter, Instagram, Youtube, no Spotify, no Deezer, Apple Music, no Google Podcast na Rádio Show de Esportes, na Spotify, Nets e também se você quiser baixar o programa e deixar espetado no telefone, ou não, sei lá, tanto faz Tanto faz, agora é a hora do... mais um, que a gente abre também o nosso arquivo aqui com situações que a gente conta nessa hora, momentos clássicos Enfim, estou enrolando, vai, bora Momentos clássicos, as histórias inesquecíveis no Esporte a Motor Carlos Alberto Martins, o que para mais nesta semana? Caro amigo Eric, também referente a super-heróis de carne e osso visto o exemplo da semana do Mark Marques, que fez de tudo e quase conseguiu voltar a correr na MotoGP E esses super-heróis de carne e osso são alguns exemplos de superação na própria MotoGP que aconteceram no passar dos anos Se vocês, caros espectadores, acham que a recuperação do Marks foi surpreendente temos casos mais tensos ainda Parênteses, parênteses, Carlos, Carlos, parênteses Carne e osso, tenho minhas dúvidas É, carne e osso e algumas pecinhas é placas de titânio, parafusos e por aí vai Roberto Patrick Serra Mas vamos lá Saudades de Patrick Exato, vamos lá Saudades de Patrick, onde quer que esteja, a gente sente só falta Vamos lá, vamos falar, vamos rapidinho Então, eu vou voltar um pouco Em 1983, na prova, na oitava prova do campeonato do Mundial de 500 em A100 Onde o campeão do ano anterior, o Franco Untini, ele perdeu o controle da moto e a moto, ele caiu Só que a moto foi para fora da pista, ele ficou no meio da pista Aí ele tentou sair do... sair para não atrapalhar ninguém Só que o Andy Gardner não teve como escapar e deu uma panca Só que a panca foi tão forte que mandou o capacete do Mundial e longe A cena é fortíssima, ele caído no chão, no meio do asfalto, torrando Ele largado, apagado, nocauteado Tipo o Simon Celi, né, praticamente Sim, sim, é uma coisa bem, bem assustadora E nisso, sabe-se lá como Ele ficou apenas uma semana em coma Liberaram ele, tiraram do coma Mas ok, ele voltou só no ano seguinte, em 84 Só que depois dessa panca, o Untini nunca mais foi o mesmo Ao mesmo estilo Felipe Massa, com a molada Vamos mais, vamos mais para trás um pouco Vou voltar para 1975 O Eric, como gosta de provas assim, meio tensas, tipo Ilha de Man Já ouviu falar da Daytona 200? Não É, amiguinho, eu não sei hoje, mas antigamente Daytona sediava a prova de motociclismo em Durance No circuito, igual ao circuito das 20 patroas de Daytona, sabe? Sim, sim Só que com moto Resultado Para o Barry Sheen Vamos lá, deixa eu pegar o papel aqui Para poder passar para você a relação Fêmur esquerdo Braço direito E costelas quebradas Além de compressão das vértebras Sabe em quanto tempo o Sheen estava em cima de uma moto de volta a correr? Sete semanas Nossa senhora Sete semanas considerando a situação É até razoável Razoável, cara? Fêmur, braço, costelas e compressão de vértebra? Não, o cara Com muito menos é game over Foi um bagulho absurdo isso Cara, imagina Você de mão direita torcida Flat out Do nada o pneu traseiro estoura Naquele relevé Amiguinho Mas foi cuspido De uma forma E aí se recuperou em sete semanas Em cima de uma moto Calou Não, é um bagulho absurdo É Agora, vamos voltar um pouco no tempo Quer dizer, voltar não Vamos adiante agora Para 1992 Ou temporadinha tensa Essa também na MotoGP, viu? Qual? Na classe Master 92 Ah, 92 é um bagulho bem É Eu vou falar O que aconteceu principalmente Aqui o foco Depois eu li Que cara A pista não parece ser tão perigosa Mas os acidentes que aconteceram em Assem São tensos Depois que eu dei uma olhada Em 92 Eu vou falar sobre o que aconteceu Com o Mick Durham E na época o Durham ainda não era O Mick Durham, né? E aí Ele já estava começando A mostrar as garras Liderando o campeonato Com sobra Para cima de Schwanz e Rene Ele sofreu um acidente No No treino livre Onde a perna dele Ficou presa debaixo da moto E aí passou numa Na lavadeira Passou na Na zebra Com isso Tíbia e fíbula Da perna direita Foram para o espaço Passou No mesmo dia O Médico da MotoGP Não sei se ainda é O Dr. Claudio Costa Aliás Sabe menção Qualquer gente Falar dele Que ele operou Alguns milagres E eu vou falar Sobre o milagre Que ele fez Com o Durham Porque Na primeira operação Acabou causando Gangrena Na perna direita Do Durham Sabe o que o Dr. fez? É Ele Ele costurou As duas pernas Para compartilhar A circulação Nossa Redultado Quatro semanas Depois Aqui em Interlagos O Durham Estava de volta E terminou Ainda o campeonato Com o vice campeão Quatro pontos Só atrás do Rene Caraca No estado Paqueado Que ele estava Ô Ô Ô Ô Rodrigo E depois viria a ser O monstro Alenta Um dos bozes Da MotoGP Ô Rodrigo Fala Eric Sabe Uma coisa Que eu estou lembrando Quando eu estou andando Na rua normalmente E acontece De eu ver Um cara Andando na rua Com Com aquelas hastes Saindo da perna Que quase sempre Para corrigir Para a sua Porque caiu de moto Eu olho para aquilo Já me dá Um Um Crinde Que ele chama Aquela Me dá um Nervoso Agora você imagina Aí o Carlos Descrevendo Essas situações Tipo Cara Eu não sei se eu vou dormir Essa noite Pelo visto Complicado Bem complicado O Carlos O Carlos Falou Um monte Dessas Tentas Teve também O O Mais recente Clássico Que a gente mencionou A quase toda hora Do Lorenzo Ah do Lorenzo E eu ia terminar Eu ia terminar Isso Com isso A história Onde o Lorenzo Sofreu o acidente Na sexta-feira Em 2013 Na etapa de Assem Também Foi quinta Foi quinta-feira Na sexta Foi pra Barcelona Operou Voltou no sábado Fez o treino E terminou a prova No domingo Em quinto Foi no primeiro dia Tinha treino na quinta Ainda o Carlos Entendeu O Carlos É o que eu tava falando A corrida Era no sábado Ele caiu Ele caiu na quinta Foi levado Lá pra Espanha Operou Ele teve a fatura Na clavícula Se não me engano Ele foi operado Não participou Da classificação Largou de último Largou de último De último Domingo No sábado Correu infiltrado Claro Correu infiltrado E chegou em quinto É um bagulho absurdo Né? Cara Na boa Pelo Otimoto Pelo Otimoto É o que eu falo Quando o Carlos fala Heróis de carne e osso Eu falo assim Não, não é Não é Não é É de tudo Cara, na moral Até hoje mesmo Que o pessoal fala O cara Cai de moto Quebra o braço Volta Na semana seguinte Eu gripado Não saio nem da cama Hum E detalhe Sobre o Lorenzo Sabe o que rendeu Para ele isso? Uma placa de titânio E oito parafusos Na clavícula É Enquanto isso O saudoso Patrick Serra Que aloprava Nas pistas de caixa Do Rio de Janeiro Fraturou A perna Metendo Dezessete parafusos E três placas de titânio Professando na rua Parabéns Para você ver Saudades Vamos para as notas Vamos para as notas Bora As notas Produção O pior do fim de semana É hora Da nota zero É hora Da nota zero Vamos lá então Eu não vou nem Nesta bagaça Peraí que Oi Não tem Quer dizer Tem Você pode escolher um Carlos pode escolher o outro Mas depois de tantas bizarrices E tantos meses Oitenta e sete mil mortes Não tem como a nota zero De hoje ser o troféu Cloroquina Você entender Você entender uma situação Nenhum estádio Na América do Sul Tem capacidade Para essa quantidade De gente Na Europa São só dois Que é Wembley Camp Nou Na Ásia Salvo engano Acho que Acho que Só o de Pyongyang Tem 150 mil É o primeiro de maio Hungrado Na Terra do Norte Entre aspas né É Dizem Dizem É Na América Do México O Azteca Não O Azteca Não supera Por pouquinho Já o Carlos O Azteca Foi reduzido Tá 85 América do Norte Só o América do Norte Só o Rosebol E se não me falha a memória O Mercedes Arena Que é o novo estádio De Atlanta Eu sei que tem um Do mundo do futebol americano Que supera Entender Mas Cara Vamos lá então Vou dar nesses trabalhos Nesses trabalhos Com a imprensa Esportiva brasileira Que demoniza Todo e qualquer Ser Que tenta Vamos dizer assim Entre aspas Atentar Contra os pobres Pilotos brasileiros Que são do bem Só eles que prestam E chegam E A ponto de acharem Uma injustiça Das grossas Que o Eric Guiranado Foi tirado Da Da etapa De Ana Luzia Foi tirado Tipo assim Mas se fosse o contrário O Mateo Ferrari Mirou ele E falou Vou tirar ele Da prova Não Tipo assim Eu sou muito Mal Agora se fosse o contrário Repete Repete O cara caiu Porque foi burro Eric repete Se fosse o contrário Se fosse o contrário Não O que o Mateo Ferrari Teria dito Ah o que Ah vou derrubar ele Porque eu sou muito Mal É que você fez Igualzinho O Dick Vigarista É verdade É porque eu não sei Fazer risada Do Saga Entendeu Sei Aliás A risada do Saga É só o Gilberto Baroli Meu Deus Eu concordo contigo Eu assino embaixo Só que Mateo Ferrari Errou Errou Feio Nessa prova Então a batida dele Foi Bizarra Foi bizonha Numa tentativa De ultrapassar Em quase kamikaze Como eu falei Se ele não Se não tivesse batido No Eric Granada Ele tinha parado Lá em Casa Blanca Nessa altura Ele tava terminando O Rally Dakar Mas terminando Em Dakar mesmo Ele ia passar lotado Naquela pista lá Num exímio de culpa Tanto que ele Assumiu o erro Completamente Ok Vambora Tem nota também Ou o Rodrigo tem mais que vai Eu quero dar zero Pra Alex Hint Meu Deus Tô com medo Fala Sim Não, não Eu vou dar Por quê? Por causa que O Max chegou E falou assim Ah, eu vou tentar O Alex Hint Minifã Tipo Ah O que ele sofreu Não deve ter sido nada Não Não deve ser tão forte Assim Bom, a gente sabe E como diz o Eric A mãe tá boa Tá lá Tá lá na casa de Libra Junto Isso O Austin O Austin do passado Porque hoje Ele tá numa fase Uma fase mais zen É Zen E zero também Agora fora do esporte O motor Federação Paulista De futebol Por mais um ano Fazendo essa Regra Mequetrefe Onde o Paulistão Classifica O time quase que Rebaixado Pois é E onde chega Numa situação De um grupo Onde Nem fala Nem fala Não fala Parafrase Parafrase No tweet Do 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 Tirano Que eu até mencionei Hoje mais cedo Você acha que o Caraca O Caraca não faz sentido? Olha como é o Paulistão O Água Santa Abriu o placar Conto o Palmeiras Estava se classificando Pro próxima fase Tomou o empate Porque ele deu a vaga Tomou a virada Foi rebaixado Pois é É não No grupo do Palmeiras Qualquer um dos três Podia se classificar Ou ser rebaixado Que louco Ai ai É Por mim Acabava com os Estados Unidos Deixar o Paulistão E a Lampions League Lampions League Não Eu Eu te ative Vai ter que mudar Alguma coisa Eu tiraria o Brasileirão De pontos corridos Mas isso é uma longa história Ah enfim Bom O RK Acho que vai ser O Ryan Priest Não lembro de outro Alguém lembra aí? Não Cara Teve um Na Na Truck Que o carro do Johnny Sauter A lateral inteira Foi arrancada Foi estirpada Nossa Foi maluco aquilo Foi Foi Mas deu mais medo Do Ryan Priest Detalhe O Sauter pegou Pegou Bem dizendo Uma coisa pronta Tipo Toma esse totó E o restante Vai levando Sim Foi aquele Aquela sacudida Bom O RK Do Ryan Priest Não tem O que falar mesmo JR Eu acho que O RK Não vai escapar De ser o Luca Marini E o Marco Bezek Pós corrida Foram se cumprimentar E cair os dois É dose Parabéns Parabéns Moisés Ai A gente deu muita risada Foi muito engraçado Isso E o Viet Fazendo caca Com o troféu Também Meu Deus do céu É muito Moisés Isso do que mal sobe No pódio Que loucura Que é Bom É Eric Carlos Bom Meu candidato A Ao Groselha Diga Fale seu candidato Podia até cair O Alex Rins Nesse Mas pra variar Bernie Eccleston De novo Que não bastasse Ter É dito Já que não existe Racismo no mundo Ele ainda tentou Abrir coletiva Pra reafirmar Esta pataquada Não Não Racismo Que isso A Ku Klux Klan Nos Estados Unidos Não existiu É Imagina Os navios negreiros Que vieram Pra Pras Américas E Na África Não existiu Relaram É Segundo o Bossal Nero Segundo o Bossal Nero Foram os próprios africanos Que se venderam Como escravo Isso Se quiseram Vim pra cá Procurando Novas Terras Isso aí É Eles já falavam Português Aprenderam com o Telecurso 2000 E isso E até o plano também Exatamente É cá Já deu né Vamos pro 10 Vamos pro 10 Pelo amor de Deus Vamos lá então Além do É de que Oi Posso rebatizar Minha parte E não reconhecer Isso Ele deixou o legado Vocês ouviram De pessoas De pessoas que eu jamais gostaria De equipa Tivesse passado No meu caixa Na época Que eu trabalhava No pão de açúcar Assim Ai cara Mas enfim Mas vamos lá então Além do Quartararo Toyota Sim 10 anos Ai meu Deus do céu Vem Hyundai Vem Mercedes Vem Volkswagen Vem todo mundo Vem todo mundo E por que E por que não 10 pra Mark Marks Também Por mostrar que Além de Lenda É um ser humano Por tentar Sabendo a sua limitação Gostei E tentar até o último instante Não É assim Tem até esse ponto É 10 por tentar voltar E 10 por reconhecer Que não dava Sim Não foi nenhum maluco Exato A gente pode colocar 10 por Macagami Por que não Também Por um belo P4 Um belo P4 Mesmo com uma satélite Sim Não E o melhor de tudo E foi Apaldidíssimo no box É Falando do Quartararo Erick Oi Adivinha desde quando Uma equipe Satélite Não ganha o campeonato Era desde sempre não? Não 2001 Com a Nastro Azul Não era a equipe principal Com quem? Da Honda A Nastro Azul Mas quem ganhou com a Nastro Azul O Rossi Foi o primeiro título dele Foi com aquela moto Da Nastro Azul Aí depois que ele foi Para a Repsol Honda E a Nastro Azul Nada mais era que um braço Da Honda Era moto igual a HRC Mas era uma equipe satélite Sim E antes disso Ed Caraca Antes disso Não sei Faz tempo Foi em Foi em Oitenta e Não Oitenta e nove Nossa É de lança? Equipe Kanemoto Caraca Que não era exatamente A principal Da Yamaha Ou seja A SIC Tá perto De fazer história Já vou colocar Tá perto Porque a gente Não sabe as condições Que o Marques Vão voltar E os caras Tão andando mais Que a equipe principal Quartarado Tá virado No capeta Agora Rapidinho Fora do esporte A motor Ponte Preta Merece um 10 Porque De duas Na volta do Paulistão Rebaixada Com quase certeza Duas vitórias E combinação Perfeita Classificada Para a próxima fase Cara Se eu fosse dar Nota 10 Para o futebol Eu ia dar Assim Ia ser uma zoeira Por um bagulho Que tá sendo Quase trágico Mas merecido Fale Eric Qual foi uma das tuas Notas 10 Que você deu No teu primeiro bloco Ou no Nota 0 Perdão Para a imprensa Brasileira Principalmente A imprensa esportiva Primeira rodada Inter de Limeira Toma 4 a 0 Do Guarani E o futebol interior Meteu A Inter de Limeira Como uma das rebaixadas Bom A Inter de Limeira Quase se classificou Teve longe Do rebaixamento A torcida de Limeira Bom Simplesmente É Os caras Já ameaçaram Os caras do site Tipo Não pisem em Limeira Ih Memes hein Mas o 10 Vai Justamente Para ver se Aprendem O campeonato Tem 12 rodadas Condenaram O time de Limeira Logo na primeira Podia ter ficado quieto né O ano treinando lá Você acha que não chegou No motivacional Com os caras né Lógico Não O O O site não pisa mais em Limeira Os caras não vão mais Cobrir jogo Numa de Olívio e Sobrinho Fica com a boca né Quando Quando chegar na Anhanguera ali Sai da 145 Até a 150 Tipo Não quebra Não quebra Não para no posto grau Segue em frente Não para no grau Boa E detalhe Naquele posto grau Tem uma coxinha de frango Que é um espetáculo É sério Ou é ironia Não Verdade Coxinha do tipo É uma coxa de frango Daquelas Mega Master Eles colocam Massa de coxinha Por cima Tipo a coxa Guanabara Tipo a Guanabara Isso Isso Espetáculo Hum Pô não me deu fome Começou a gordice Começou a gordice Começou a gordice Vamos terminar Vamos terminar isso aqui Para cada um jantar Pelo amor de Deus É por favor Porque já começou a palhaçada Já vamos encerrar isso aqui Ou tem mais alguma coisa para lá É pelo visto não Ah o que tem é só Sobrança O que vai ter semana que vem né O que foi eu cara Fala aí Ah vai ter Fórmula 1 Lá na Inglaterra Ah o calendário Calendário O que vai ter O calendário Vai ter Nasca Vai ter Nasca Que eu esqueci de preencher Na planilha Se não me engano Já dei o Rouba o Direitona Não tive tempo Queridos ouvintes Não tive paciência Um dia o Carlos e o Eric Me ajudam para digitar Nasca Só falta digitar Nasca Mas além da Nasca Semana que vem A gente tem É Sabe o que nós vamos ter Semana que vem O que Pro 2000 E USF 2000 Que vão dobrar Em Mid-Ohio Legal Só que não vai ter a Indy Que é semana que vem ainda A Indy é só Dia 9 Teremos WeatherTech Em Alcarte Lake Fórmula 1 2 e 3 Em Silverstone E A retomada Do Mundial de Superbike Em Jerez De La Fronteira Dá para ter um comparativo De tempos Comparado a MotoGP Sim Cara Não tem muito como comparar A MotoGP é muito mais rápida É lógico A única coisa que eu espero Esperar Um pouco mais Esperar É Aliás Uma notícia pendente Do Mundial de Superbike Que a gente não falou No programa A gente postou Mas não falou Michael Vandermark Novo piloto da BMW Confirmado Aí sim BMW Botando Banca Querem o título Em breve Pegaram um Os pilotos mais promissores Vai fazer Que nem faz Na Fórmula 1 Nas outras categorias Que um, dois anos Não consegue tirar De campo Não, na Fórmula 1 Foi ridículo Na Fórmula 1 Foi ridículo Não, se fosse assim A BMW já tinha abandonado Que só anda no fim Do grid Vem cá Já que vocês estão Já que vocês estão aí De cochicho aqui Na hora que estão Encerrando o programa Rodrigo Dá o vazar Que a gente mais o que fazer Vamos lá Abraço Eric Abraço Carlos Abraço queridos Ouvintes Meu Encerramento Hoje vai ser Somente de Uma forma Adeus Priscila Adeus Pitico E Força Elvis Nunca é fácil Perder Quem a gente gosta Mesmo que seja Um bifinho De estimação Mas Obrigado Pelas Pelos Dias Alegres Mesmo A distância Tchau Vamos lá então Carlos Some daqui também Me fui Beijo Abraço A perda de mão A vocês dois A você que nos louve Também mais uma vez Como sempre digo Muito obrigado Se possível Fique em casa Se sair Use máscara Álcool gel Etc Etc Porque isso Vai passar Abraço Pois é Vai passar Eu espero que Que passe Ai cara Já deu né Vamos Vamos voltar então Vamos fechar aqui O nosso programa Semana que vem A gente volta E Qualquer coisinha Você escuta o que a gente Nas nossas redes sociais Até mais Até a próxima semana Panpeirata Panpeirata